Amor em meio ao caos Faz em meia guerra um momento de clareza Antes que o pó volte à terra Madruga reflexiva, angustiante Sem sono, somam-se os medos da alma E a inspiração vem de bônus De brinde à insanidade Ao remoer passado e treta Loucamente de poeta Personificada em letra Um papel e uma caneta E ao meu próprio eu imploro Antes que a inspiração se vá Me decifro ou te devoro Tristezas vem visitar Lembrando dores de óbito E uma frase me rodeia Alguns homens já nascem pós Somos, não quero esse destino De estar morto mesmo em vida Por isso faço da escrita Minha porta de saída Fui ressuscitado em rima Regozijo e padeço a loucura E a poesia, filho Eu trago elas de berço Meu dom e meu karma Tristeza e alegria Tudo que a alma sente Se converte em poesia Estância e melancolia Refúgio, um canto escuro Entre os pecados do passado E as esperanças do futuro Lembranças até são úteis Sem exagerar, cê sabe O passado é uma roupa Que já não nos cabe Entre os juízes de bairro Vou trilhando já cansado Ando entre cegos de ego Não vem o próprio pecado De fato fui feito réu Com pensamento me deito A mesma mão que cumprimenta Aponto os meus defeitos Nosso feito é sem valor Querem sempre um pouco mais Disse eu sei A minha meta é andar sem olhar pra trás Eu sei quem escarneceu E veio apertar minha mão Eu sei quem me levaria Pelas alças do caixão Mas peço que me escute Enquanto ainda tenho fôlego Antes que a cortina desce a terra Cubra meu rosto Me abraça enquanto vivo Enquanto ainda respiro Como um sopra a vida Passa rápido como um tio Espero que minha letra encontre A mente de vocês Antes que meu caixão seja Carregado por seis Que pelo menos cinco escute Entenda o que a gente fez Antes que meu caixão seja Carregado por seis Eu sigo reparando erros Triblando desacertos Deus guie meu caminho Pra chegar onde almejo Abençoe o que eu escrevo Traga a paz que eu desejo Espero que eles me entendam Bem antes do meu cortejo Semblante frio na rua boné Cabeça abaixo Peso do mundo Nos ombros Quase me sinto atlas Condenado a ser livre Faço da mente Minha arma E a cada dia que passa Vejo que o tempo não para Lembro palavras cruéis Quase me fez desistir Vinha de perto a ideia Que eu não era bom nisso aqui Trago da filosofia Frases que tem o apego E a existência sem música Seria um erro Um ser humano imperfeito Buscar da vida Clemência Trago incertezas Perguntas e dúvidas Da existência Mais um poeta furtivo Que no oculto acredita Meu escritor favorito Foi quem escreveu a vida Confundindo esses sábios Antes que a morte me abrace Deixando um pouco de mim Ao escrever cada frase Não me limito A palavras de desistir Me oponho Quero te mostrar em atos Não desistar do seu sonho Antes que a luz se apague E o corpo vire raiz Cinco ou seis Compreenda Entenda tudo o que fiz Corre na veia Igual Nilo Mostre o que é compromisso Trago entalhado Na carne A sigla E me sinto vivo Morro pelo que acredito Mato por quem tá comigo No momento Dona Ana Minha esposa E meus filhos Anjos do céu Me protejam Como Elias em reis Antes que meu caixão Seja carregado por seis Aos quatro canto Eu canto Clareza ou incessatez Antes que meu caixão Seja carregado por seis Algo me trouxe esses versos Não foi obra do acaso É um terço do que penso Desculpa o meu desabafo Eu sigo reparando erros Triblando desacertos Deus guie meu caminho Pra chegar onde almejo Abençoe o que eu escrevo Traga a paz que eu desejo Espero que eles me entendam Bem antes do meu cortejo Abençoe o que eu desejo Abençoe o que eu desejo Abençoe o que eu desejo Abençoe o que eu desejo